Que legal, eu não tava filmando, deu alguma coisa ali na frente, velho. Pô, desci na serra, esqueci de ver o... Estava filmando. Ai, que burro! Vai até mais ser sabiado, pra saber o que aconteceu. Meu caramba! Puta que parece, Kaiser, mas não é, velho. Tombou, puta merda. Carreteiro morreu, velho. Se não pulou, morreu. Olha o caminhão que virou, velho. Cê é louco! Se morreu, ficou gravemente ferido. Cê é louco.